Os principais aeroportos brasileiros passaram por uma pesquisa de satisfação e conquistaram a aprovação dos passageiros. Tempo de fila, segurança, qualidade no embarque e desembarque, sinalização, estacionamento e até acesso livre à internet. Para avaliar a qualidade dos aeroportos brasileiros, quem opina são os passageiros. Pelo que eu tô vendo aqui tá tudo certinho, já fiz check-in pela internet, então tá tudo ótimo. Ao todo, a pesquisa afere 37 indicadores de satisfação dos passageiros nos 20 maiores aeroportos do país. Pela primeira vez desde 2013, todos eles tiraram nota acima de 4, o que é considerado bom ou muito bom, já que a nota máxima é 5. Isso é resultado de uma política pública que vem sendo adotada ao longo dos últimos anos, com, é tanto na parte de infraestrutura, de investimentos para melhorar a infraestrutura, quanto na parte de gestão para poder melhorar a qualidade do serviço público que é prestado à população brasileira. O aeroporto melhor avaliado do país foi o de Curitiba, nota 4,72, seguido por Vitória, Campinas e Confins, em Belo Horizonte. Nove aeroportos foram concedidos à iniciativa privada, onze são administrados pela Infraero. A Infraero tem uma capacidade, tem um valor intrínseco nos seus funcionários muito forte, uma capacidade profissional, uma dedicação excelente. O indicador que recebeu a nota mais baixa entre os passageiros foi o custo-benefício dos produtos comercializados das lanchonetes e restaurantes dos aeroportos brasileiros. Aqui em Congonhas, um dos mais movimentados do país, um simples café expresso, custa em média R$ 7,00. Realmente é uma diferença bem grande, né, se a gente for comparar com os outros lugares. Outros pontos que merecem atenção são qualidade da internet sem fio e disponibilidade de tomadas. Se conscientizar e fazer o melhor sempre, economizar em algumas situações, dá para se melhorar.